Eu vou voltar a ouvir o vereador André Jardim, até porque ele está do lado do secretário de Infraestrutura do município de Presidente Dutra, que teve o prazer de acompanhar de perto a sessão da Câmara Municipal desta última quinta-feira. Vereador, ao lado de um secretário que está vindo somar no governo, queria que você falasse como admirador do secretário. É, a gente ocupa campos diferentes, eu sou oposição, sou aliado à oposição, mas não sou alienado. Estou vendo o serviço do secretário, o empenho, o secretário já está residindo no município há muito tempo, já há mais de um ano, está prestando relevante serviço, tanto na questão do lixo do nosso município, como em diversas obras. E a gente agradece a presença do secretário, que sempre que pode, está participando das nossas sessões e que está dando sua parcela imensurável de contribuição para o desenvolvimento do povo preso do 13. Essa é a minha palavra, é de gratidão e agradecimento ao secretário, pela amizade e companheirismo de sempre. Secretário, as palavras do André, com muita sabedoria. Isso se engrandece a gente, né, que a gente vem desenvolvendo um trabalho, buscando sempre a melhoria para a população de presidente Dutra. E eu não poderia deixar de vir aqui na última sessão da Câmara para parabenizar todos os vereadores de posição e de oposição, que também faz parte. Não adianta a gente ter só posição, tem que ter oposição, tem que ter cobrança, e o prefeito vem trabalhando, desenvolvendo um bom trabalho, cobrando, e através dessas cobranças a gente cada dia nos motiva mais a trabalhar. A gente vê que o fiscal do povo são os vereadores e secretários, e o prefeito sempre obedecendo com muito respeito. Com certeza. E, como eu sempre venho batendo sempre na mesma tecla, o prefeito foi eleito para trabalhar, e isso que ele vem fazendo. Então, essa cobrança para a gente é uma coisa normal, porque o que nós queremos é o melhor para o presidente Dutra.